E aí, tudo bem? Pro vídeo de hoje, trouxe um conceito muito interessante para as organizações, a metodologia AIDA. No vídeo, além de explicar o significado dessa estratégia, também vou te mostrar como aplicá-la de forma eficiente. Vamos lá? Tudo isso, logo depois da vinheta. Primeiramente, é preciso entender que a AIDA é um acrônimo. Sendo assim, cada letra significa um termo. A primeira letra A se refere à atenção. O I é de interesse, o D é de desejo e, por fim, o último A de ação. Essa metodologia é usada para entender o comportamento do consumidor e, além disso, guiá-lo pelo funil de vendas, de forma que seus pensamentos e as suas necessidades sejam consideradas durante todo o trajeto. Basicamente, a ideia é que a empresa atraia a atenção do cliente e depois desperte seu interesse. Após isso, o consumidor deve desejar o produto ou serviço da empresa e, por fim, ele precisa realizar a ação no final. Agora que entendeu melhor o termo, irei te explicar detalhadamente como aplicar uma das etapas para que consiga entender melhor, ok? No processo de atenção, o seu intuito deve ser fazer com que o cliente perceba a sua empresa. Sendo assim, tome cuidado com as cores usadas, a quantidade de informações e muitos outros elementos. Aqui, o ideal é que só deixe em destaque aquilo que o consumidor realmente precisa perceber. Os CTAs, que assiga a chamada para ação, são muito importantes nessa etapa. Portanto, vale a pena utilizá-los. Ah, e caso não saiba do que se trata, pode ficar tranquilo, pois na descrição colocamos um material que explica como aplicar essa estratégia, beleza? Muito mais do que ter a atenção do cliente, é preciso despertar o interesse dele. Sendo assim, mostre que a sua empresa tem algo de valor a oferecer. Para conseguir fazer isso, utilize o título, o banner e outras informações de destaque a seu favor. Na etapa de desejo, o processo é mais demorado, pois nesse momento, o cliente analisa todas as informações necessárias, como detalhes da oferta, se a empresa é confiável e se a solução atende às suas necessidades. Portanto, para garantir que ele desperte essa vontade, passar total segurança pode ser o caminho certo. Sendo assim, coloque depoimentos de clientes e formas de garantia, por exemplo. Por fim, chegamos à ação. Essa é a última etapa. Portanto, a função da sua empresa não é atrapalhar. Sendo assim, você deve deixar todas as instruções claras para o processo de compra. Não exigir informações sensíveis ou formulários longos para que o cliente consiga realizar essa ação. Nesse passo, é válido utilizar gatilhos para aumentar as chances de conversão. Por exemplo, a empresa pode apostar em descontos e testes gratuitos. E aí, conseguiu entender o método AIDA? Caso ainda tenha alguma dúvida, basta deixar nos comentários abaixo, ok? Ah, e não se esqueça de deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal, pois disponibilizamos diversos conteúdos interessantes e que ajudarão nas estratégias da empresa. Até a próxima, pessoal. Um abraço.